Meu nome é Leonel Rádio, sou policial civil no Rio Grande do Sul e eu vou ler agora uma declaração do secretário especial da cultura do governo Bolsonaro, Roberto Alvim. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo, ou então não será nada. Agora eu vou ler uma declaração do Joseph Goebbels, que foi ministro da propaganda do Adolf Hitler, dos nazistas. A arte alemã da próxima década será heróica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismos, será nacional com grande patos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada. Aqui a gente vê claramente a vinculação do governo Bolsonaro com o nazismo. Inclusive, a trilha utilizada pelo Roberto Alvim foi uma composição do Wagner, que era o compositor preferido do Adolf Hitler e que era utilizado na propaganda nazista. Quando a gente falava que o governo Bolsonaro flertava e flerta, e é um governo fascista e flertava com o nazismo, muitas pessoas debocharam, disseram que o nazismo era de esquerda. Bom, claramente agora a gente tem uma apologia declarada ao nazismo. Não basta mais o Brasil acima de tudo, que é igual o lema que os nazistas utilizavam, que era a Alemanha acima de tudo. Não bastou a questão de chamar um líder de mito, como chamavam o Adolf Hitler na época da Segunda Guerra Mundial. Não adiantou a questão de proibir livros, de começar a censurar livros e ir contra essa questão da educação, contra essa questão da leitura, como fez o Hitler, que queimava livros. Como é básico no fascismo, que teogeriza a academia. E agora a gente tem, então, claramente uma declaração oficial, utilizando todos os elementos nazistas e que pode ser enquadrado como crime, inclusive a partir do artigo 20 da Lei 7716, que é a lei do racismo. Eu espero que a comunidade judaica se levante. Eu espero que os órgãos oficiais, como o MPF, façam alguma coisa com o STF. E eu espero que a OAB, enfim, que a população tome uma medida drástica contra esse avanço do fascismo e do nazismo no Brasil. Obrigado.